Ele está chamado mais uma vez? Tem prioridade aqui. Pois não, Marcelo Banholi? É, e veja só que abusado. Um rapaz de 28 anos empinou a motocicleta que pilotava em frente à 5ª Companhia da Polícia Militar em Ibitinga. Uma viatura que estava próxima acabou tentando fazer abordagem. Houve uma perseguição por diversas ruas da cidade, inclusive em uma rua onde existe uma escola e se havia saída de alunos por ali. Depois disso, ainda em perseguição, o indivíduo chegou a empinar a motocicleta uma segunda vez e acabou detido. Com ele, os policiais acabaram encontrando pontos de LSD e também de outra droga sintética. A motocicleta que ele dirigia, uma CG125 Titan, estava com o pneu careca e licenciamento atrasado. Ele foi encaminhado para a delegacia depois de vistorias em sua residência com autorização, onde também foram encontrados porções de maconha. Por lá, ele respondeu por direção perigosa e também por porte ilegal de entorpecente, sendo liberado para responder aos crimes em liberdade. A Polícia Civil promete continuar nas investigações para saber se realmente se tratava de porte de entorpecentes ou tráfico. Você tem muito preparo psicológico, um policial, correr atrás de um elemento como esse, que em alta velocidade passa em frente a uma escola e se ele atropela alguém, até dar vontade de fazer a polícia, seria até melhor deixar embora um vagabundo desse, porque senão fica pior a emenda que o soneto, mas não pode. Agora, a hora que pegou... Você já levou um puxão de orelha do seu pai, Chico? Eu já levei, sim. Eu já levei. Dói, não é? Então, não precisa dar cacetada. Faz a gente refletir. É, pegar assim na orelha, vamos assim aí, e preso até lá assim. Começa esquentando, depois dói. É, aí, sabe, então... Vai ardendo. É, porque vou te contar uma história, né? É de dar... Quer dizer, ele empinou na frente do batalhão, a polícia foi atrás e ele empinou fugindo... Quer dizer, é uma coisinha bem engraçada. Folgadinho, né? Acredita na impunidade. É isso aí. Tanto que foi para a delegacia e voltou para casa. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.